Música Gente, hoje é domingo, domingo de Páscoa Eu já tô aqui arrumada pra ir almoçar lá na casa da minha sogra com todo mundo, a família toda reunida Hoje é dia de comilança Aqui na Itália tudo é motivo pra festa e quando tem festa tem muita comida Vocês vão passar o domingo com a gente, hoje é dia da Sofia abrir os ovos de Páscoa Quero mandar um beijo grande pra Tereza Hoje de manhã a gente tava conversando, desejando feliz Páscoa uma a outra Quero mandar um beijo também pra Dri, Adriana Tiqueira A gente é o trio Parada Dura, as três mosqueteiras Minha decoração de Páscoa ficou assim Com o raminho, com os ovos, coelhinhos, pintinhos Cenoura Aí eu aproveitei e coloquei esses ovinhos de chocolate Isso aqui é a decoração eu faço um beijo grande Eu faço um beijinho aqui ó Assim é feito audito Eu fixedo isso aqui Vai, Tomás, se fornir, Tomás, se fornir! Quem, quem? Masce é orto. Está na mesa, no menos. E? E, na casa. Ah, é o no altar. Não te rovamos, Dino? No, mas você não dá uma mesa, estamos no domingo e... Não te rovamos! como você acha? não vai não, não vai vedi? ahahahahah então não puxamos aqui? virar que beleza ahahahah que beeeela Oddio! Fai! No! No! È male! 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 Dall'uovo di Pasqua, dall'uovo di Pasqua è uscito un cucino di gesso arancione col becco turchino ha detto mi metti in viaggio e porta tutti un grande messaggio botteggiando di qua e di là attraversando paesi e città ha scritto sui muri cede per terra viva la pace a basso alla guerra brava! Fatti che la nuova! brava! E' uguale alla nuova la poesia è quella della scuola e della sile uguale questa buon appetito! buon appetito! Buon appetito! è ok?! Buon appetito! dimli un vino gelato, fresco Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.